Música Fala galerinha do Tio Que é Nada, sejam muito bem-vindos a um videão. Hoje vamos para a montanha, dar uma olhada, essa galera linda está aqui. Vamos fazer um hiking nas montanhas, vamos para a Horseshoe Dam, que é um reservatório onde tem a primeira hidrelétrica aqui de Alberta. Passeio Promete, vai a molecada todinha aqui, olha que bonitinho. Todos os amigos, vamos em vários carros. Paramos aqui, nesse McDonald's, na saída aqui de Calgary, para pegar um cafezinho. A gente está do lado aqui do Canadá Olympic Park, está vendo? Onde tem a estação de esqui aqui, vai ser bem bacana. Solzão, cadê o sol? Bom, dia Promete. Agora estão uns 4, 5 graus aqui em Calgary, mas a previsão é fazer pelo menos uns 10, 12 graus lá nas montanhas. Depois desse hiking, provavelmente a gente vai para a cidade, comer alguma coisa, passear ou em Benf ou em Camer. E está agitado o negócio. Bora com a gente? Música Que tal tirar o Plano Canadá do papel? Antes de começar esse vídeo, quero apenas relembrar que o To Canada tem uma parceria com a GoNorth, consultoria de imigração. E se assim como nós, você tem aí o sonho de morar aqui no Canadá, mas primeiro precisa entender quais são as possibilidades que você tem, se é através de estudo, se é através de trabalho ou quem sabe, se você consegue migrar direto do Brasil, recomendo que você entre em contato com eles. Vou deixar aqui o e-mail, Eles têm um time de consultores licenciados extremamente qualificados que vão te dar todo o suporte. Além disso, eles trabalham com aplicação de todos os tipos de vistos, extensões, mudanças de status. Aqui na descrição de vídeo vai ter mais informações dos serviços que eles oferecem. Tenho certeza que esse vai ser um ótimo pontapé inicial para o seu projeto, além de você estar apoiando o nosso trabalho. Música Aqui, a galerinha toda animada, João aqui diretamente de Winnipeg. E aí, vamos lá. Vambora, vambora, o Brunão está lá atrás, animado. A Pri e a Aline aqui. E aí, animada? Saudade de Winnipeg? Oi? Saudade de Winnipeg? Eu tenho. Eu sei. O Winnipeg é bom, o Winnipeg é bom também, mas não tem montanha lá. Aqui a gente está indo a trilha aqui em Queimera, a gente passou debaixo aqui da Ianuska, que é aquela montanha ali, uma das que eu mais gosto aqui, muito bonitas. E a gente vai andar na beira aqui, no rio, que tem a reserva ali, a barragem com a hidrelétrica ali. É a da primeira aqui de Alberto. É fera, é fera. Os ursos dormem nesses. Cara, inclusive, agora é até quando os ursos estão acordando. Com fome, estamos com fome. Aqui a gente já começa a ver. aqui, uma parte aqui da barragem. Começando o hiking aqui, vão ser oito quilômetros andando aqui na beira do rio, com uma elevação de 241 metros. Bem de boa, é ida e volta, né? Então vamos. Uhul! E aí, Alex. Beleza? Oi, Maia. Oi, Maia. Oi, Maia. Cansei, Jo. Já cansou já? Eu já tô com a mochilinha dessa no jeito pra eu levar o Joshua também. Vamos ver como vai ser. Depois você me conta se as costas aguentou bem. Pode deixar. A gente pisou no lugar errado aqui, que supostamente não pode entrar. Cara, surgiu uma polícia do nada. Já mandou a gente se retirar aqui do perímetro aqui, porque é uma reserva indígena. E a gente vai ter que mudar os planos e ir pra outra trilha. Mas assim, eu tô impressionado da onde que surgiu esse policial. Tipo assim, ele brotou. Pum! Sei lá, acho que virou por drone. Cara, a gente pisou assim. Acho que foi 20 metros que a gente entrou em um lugar que não era pra entrar. Tchau, 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 tchau. Bom, tentativa número 2. Agora a gente vai fazer um hiking aqui nos arredores da cidade mesmo de Camargo. Aqui, aproveitando as margens do Bow River. O nome dessa trilha chama Igashikawa. São 9 quilômetros aí. Ele fala que é umas 2 horas e 33 minutos. Essa é moderada. Vamos ver se as crianças vão de boa. Vai ser bem top. Legal que vai dar pra ver aqui os bairros, as casas. Vocês viram aí as casas maravilhosas aqui na encosta da montanha. É muito top, né? Lindo isso aqui. Bora? Olha aí a trilha. A gente tá passando agora no meio de umas casas aqui, por trás. Dá uma olhada no tamanho da equipe, ó. Parece uma romaria, né? Cara, a gente colocou roupa meio que pra frio, né? Eu vim segunda passada aqui. Fiz uma trilha no meio da neve, né? Que eu fui lá na gôndola. E agora eu coloquei menos roupa, mas tive que tirar toda a jaqueta. Tive que pegar aqui essa calça aqui. Ela vira bermuda. E aí a criançada tá fritando aqui no calor. E aí, tá confortável a sua trilha? A dela tá, né Alex? Por enquanto eu tô aguentando, hein? Tô até surpreso. Eu não vi ela reclamar. E ela não tá reclamando. Ela tá na condução. Quanto ela pagou um ticket? Ela teve um desconto. Teve desconto? Agora, aqui ó, uma parte mais propícia a filmar uma videocassetada. Vai, João! Vai, Cecila! Vai, Cecila! Vai, Cecila! Vai, Cecila! Agora a gente vai pegar uma vista aqui. Tô chegando. Olha o Hiking Pole do meu parceiro aqui, ó. Gostou o cabide mais um? Esse aqui é o cabide humano. Tá levando roupa dos três filhos. Tô criança, é isso, né? É, tô criança, é isso, né, Xande? É amor, né? É, tô criança, é isso, né? Aí paramos aqui pra fazer um piquenique agora. Estamos sem vista. E aí, Mayra, estamos sem vista aqui ou não? Dá uma olhada aqui, ó. As montanhas, cada um trazendo um lanchinho. Mayra, o que você trouxe de bom aí? O Mac? O Mac. Ó, que delícia, hein? E aí, amor. A melhoria. E aí, hommes. E aí, tá? E aí, amor. E a gente fez o piquenique lá e aqui tem mais um lugar bem gostosinho aqui com uma área de piquenique E a galera vem fazer aqui, olha só que bacana Olha só que bonito, que lugar gostoso Esse passeio aqui recomendo pra caramba pra vir com a criançada, não é não, Xande? Sim, muito gostoso, não é cansativo, não sobe muito, tem lugares pra parar, pra descansar Banheiro pra todo lado Muito gostoso, e o clima ainda tá muito bom, não tá frio, não tá quente Tá na medida Só não ficar trazendo um monte de blusa, aí o pai fica segurando É uma blusa de cada filha Não, sensacional, daí tem esses pérfegos aqui, a gente tá em cima desse caminhinhozinho Ao redor aqui do Bow River Aí você coloca no aplicativo All Trails, você pode ver as trilhas que estão disponíveis aqui Mas cara, um passeio que você faz, assim, você quer tirar um dia de lazer Estaciona o seu carro aqui pertinho aqui Eu vou deixar a localização aqui desse ponto aqui pra você pôr no GPS Sai pra andar e faz um piquenique ali onde que a gente passou Não gasta mais do que 50 dólares Não gasta mais do que 50 dólares, e é um baita de um passeio, né? Ida e volta, com gasolina e ainda comidinha que você compra snack no Walmart No Walmart ou no McDonald's, baratinho, poxa, sensacional Agora a gente vai caminhar lá pro centrinho lá Comer alguma coisa, tomar um café, sei lá, outro café A gente vai passear mais um pouco Se não é culpa Não é culpa Estou apaixonado nas bikes aqui, cara. Olha essa, que clássica elétrica, que parece uma motinha. Ó, Vini, uma bikezinha pra você aí, ó. Que morou, hein, Joe? Elétrica, hein? É, então. Motorizada? Motorizada, elétrica, maravilhosa. O motor todinho tá aqui dentro desse cubo aqui, ó. A gente entrou numa sorveteria ali, aí as meninas chegaram ali assim na sorveteria, meio perto do vidro, daí o cara falou assim, vocês precisam pagar pra tá aqui, perto do vidro, tipo, não deixou elas ficarem lá. Aí a minha amiga perguntou, você tem uma amostrinha? Porque nas sorveterias aqui, você entra, você consegue pegar uma amostra. Antes de comprar, não importa se você vai comprar. O cara falou, não, pra você ter uma amostra, você precisa pagar. Cara, a gente saiu com esse grupo inteiro de dentro da sorveteria, daí, tipo, o cara ficou a ver navios. Poderia ter vendido um monte de sorvete, mas foi tão grosso que perdeu tantos clientes, né? Cara, não sei vocês, mas comigo o atendimento, acho que o produto pode até ser mais ou menos, mas o atendimento, o serviço, cara, se não for bom, eu nunca mais volto. E decidiram aqui entrar no BeaverTales aqui, já que esse aqui é certeza de ser bom. Tem sorvete também. E aqui, ó, o mais pedido são esse doce aqui, é tipo um pastel frito, daí você pega ele com Nutella e banana, geralmente eu pego esse, ó, tá ali os preços. Oito e vinte e cinco, sete e vinte e cinco. Pensada que pegou um sorvetinho, a Renata pegou um BeaverTales, deixa eu ver. Hum, é esse aqui que eu falei, gente, de Nutella com banana é o meu predileto. Delicioso. Ah, obrigado, aproveite. Vamos ver se é melhor do que o churros ou não. É bom, não é? Uma delícia. É uma massa fritinha, não é? É tipo um pastel, né? É tipo um pastel. Entre uma massa de pastel, churros e sonho. Seria um negócio assim. Sonho, lembrou sonho. Lembra sonho mesmo. Alex, tá pingando o sorvete. Opa, opa. Tô brincando. Oi, mãe, eu gosto de sorvete. Ah, mãe. Ai, que coisa lembrida. Ó o Xande chegando. O que que pegou aí, Xande? O clássico. O clássico, o que que é? A massa? Cadê o Xande? A massa, açúcar, açúcar e canela. Ah, é tipo açúcar e canela. Tipo churros. Top de linha. Top de linha. Muito bom. Faltou um doce de leite. Faltou um doce de leite. Velho, eu fico imaginando. Tudo que você compra pra você, os três querem. Aí você fica... O pai geralmente é o último que come agora, né? Por isso que já compra o sorvete. Eles ficam entretidos de sorvete e deixam a gente comer. Oi. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Só pra lá. Já, já sou eu com o Josh. A Bruna falou que eu vou ter concorrência logo, logo. Galerinha, eu acho que o passeio é isso aí. A gente fica por aqui. E aí, pessoal? Valeu a pena? Curtiram? Bom? Bom demais. Bom demais, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o passeio. Já dá um like aí. Se inscreve se você não é inscrito. Deixa uma mensagem aí. Fala se você ia gostar de comer um Beaver Tail desse aqui com a gente em Camer. Tchau! 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 Tchau!